Fala, Ricardo, tudo bem? Oi, Miguel, como vai? Desculpa a demora, é que eu acho que tinha deletado o link, enfim. Não, não, fui eu, foi culpa minha, eu esqueci de te mandar o link, mas de qualquer forma eu só entrei agora também, eu e você nos atrasamos. Como é que vai, tudo bem aí? Tudo caminhando na luta cotidiana, vendo coisas absurdas e ao mesmo tempo tendo uma noção de que a contundência desse mundo depende muito das ações que as forças que lutam historicamente para mudar esse mundo possam ter ao longo desses dias, desses tempos. Exatamente. Os meninos gostam de responder assim, é, telejando, né? Eles perguntam, tudo bem? Telejando. Exatamente. É isso aí. Então, Ricardo Coutinho, a gente tem essa notícia de última hora, de algumas horas atrás, que o prefeito de Recoleta do Chile, que eu entrevistei aqui há alguns dias, é o Daniel Arrude, é o prefeito de Recoleta, é o prefeito de Recoleta, um prefeito comunista do Partido Comunista, prefeito a vários mandatos, ele é uma das principais, ou a principal figura da esquerda, da esquerda mais pura lá do Chile. Tem o presidente da República, né? Que é o Gabriel Borges, que é de esquerda, mas tem o Daniel Raduí, que é, assim, considerado uma esquerda mais pura, tipo o Boulos deles, com a diferença que é um Boulos que já venceu quatro eleições para o prefeito. Então, é uma figura muito querida lá no Chile, foi preso, recebeu ordem de prisão preventiva, foi preso hoje, é uma situação muito difícil lá para o pessoal, eu conheço a noiva dele, eles vieram aqui alguns dias atrás, não é surpresa totalmente para eles, mas eles estão nessa luta, querem conversar com a gente aqui no Brasil, para a gente ensinar para eles, né? Se é que a gente pode ensinar alguma coisa, mas passar um pouco a nossa experiência de luta contra o Loferra aqui no Brasil, porque é uma coisa que estão tentando começar lá no Chile, a prefeitura dele de Recoleta, prefeitura de uma área periférica, é uma região metropolitana de Santiago, uma região mais pobre lá, mas que o prefeito conseguiu melhorar muito, se transformou numa região muito próspera em função do trabalho desse prefeito. Me lembro até que a situação da prefeita lá, Márcia Lucena, né? Também do Chile, que é também uma região parecida com o que é a região do Recoleta, né? Uma região turística lá deles, Recoleta. Enfim, né? A luta não para, né? A gente vai ajudar da forma como for possível o prefeito Daniel Raduí, do Partido Comunista do Chile, a ser emancipado nessa situação aí. Eu vou passar para outro assunto. Quer comentar isso aqui rapidamente, Ricardo, sobre a situação do prefeito? Eu queria, Miguel. Eu acho que o Lofer é uma articulação internacional muito poderosa. Não é à toa que essa estrutura foi montada e começou a se espalhar pelo mundo. A América do Sul é uma espécie de laboratório em função de uma coisa muito simples, né? É considerada pelos Estados Unidos como seu que tal. Historicamente, é assim que sempre funcionou. E todas, mas todas as tentativas de libertação, de soberania da região, são respondidas com violência de alguma forma. Antes eram golpes, como o que aconteceu no Chile, um golpe violento, né? Como todo golpe é violento, evidentemente, mas com muita violência física, né? Como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Peru, como aconteceu na Bolívia, até recentemente, e como aconteceu no Brasil também. E só que agora, só que agora, a situação é diferente, porque eles conseguiram desestruturar o equilíbrio entre as instituições. O que é que isso significa? Significa dizer que o judiciário, incluindo aí o Ministério Público, o Ministério Público passa a ser a ponta de lança, ele saiu da caixinha, ele saiu desse equilíbrio. E o equilíbrio entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é o mais importante na construção da ideia da democracia representativa, da democracia ocidental, né? Quando você desarticula esse tripé, naturalmente, você tem um processo em que um poder engole o outro. E o judiciário foi e tem sido o espaço de luta para a destruição das experiências progressistas existentes no mundo, e particularmente, repito, aqui na América do Sul, muito em Portugal também, você sabe, né? E muito nos preocupa isso, porque você que estava lá no segundo encontro nacional da rede Loafer Nunca Mais, por várias vezes foi dito que essa estrutura, nem no Brasil ela foi desmontada, ela está ativa, ela está esperando provavelmente uma época em que os arroucos de ignorância, de estupidez, de corrupção do próprio poder judiciário ou contra o poder judiciário possam estar novamente abertos para que haja uma tentativa de reversão da esfera democrática. É muito preocupante isso. O Chile vive uma experiência que saltou com o Gabriel Boric, salta de uma expectativa enorme de transformação em função da caminhada dele, ele não conseguiu avançar o quanto a população esperava, perdeu inclusive a questão da Constituição, do referendo sobre a Constituição, os setores ditos conservadores, eles tomaram fôlego e isso eu acho que é mais uma etapa da luta que se avizinha, que é a luta visando descaracterizar a esquerda. E como é que se descaracteriza? Colocando uma pecha nela de quem existe corrupção, de quem existe isso ou aquilo, com uma participação valiosíssima do sistema judiciário, porque o sistema judiciário não tem perfil, não é fulano ou citrano, é um sistema e que, de acordo com a nossa Constituição, ele é meio que inquestionável. Eu acho que, da mesma forma, é preciso haver uma nova internacional socialista, ou uma nova internacional progressista, digamos assim, onde esses setores do mundo inteiro possam dialogar. nós perdemos espaço para isso. Você tem hoje o extrema-direita que se desloca para a Argentina, se desloca para a Espanha, que se desloca para os Estados Unidos. Ou seja, os caras estão antenados sob o mesmo comando e ajudados por uma rede impressionante de influência sobre a coletividade que é exercida pelas big techs. Ou seja, o mundo mudou muito, mas mudou muito para pior. E é preciso saber enfrentar isso. Eu penso, só para concluir aqui esse comentário, eu penso que o presidente Lula tem um papel nisso fundamental, porque é a grande liderança reconhecida no mundo, dito democrático, é o presidente Lula. Então, me parece que o governo brasileiro, vítima que foi, a maior vítima, a vítima mais conhecida, vítima que foi dessa sortura, dessa perseguição em forma de low-fair, o governo brasileiro precisa contribuir na política internacional para uma grande articulação democrática no mundo, para efetivamente criar formas de combater o low-fair e, ao mesmo tempo, retomar uma caminhada progressista, porque ninguém vai ser progressista só num país. Só num país nós seremos afogados, nós seremos derrotados. É preciso expandir isso. E só se expande se tiver capacidade de fazer essa luta contra o golpe, que é o golpe promovido ou que passa pelo sistema judiciário no mundo, incluindo, claro, a ponta de lança do MP, Ministério Público, mas que passa por aí. E é preciso combater isso. Eu acho que o Brasil, pelo fato de ser a grande experiência, um país com mais de 200 milhões, que teve a infelicidade de ter um presidente, o melhor presidente que esse país já teve, preso, para que a extrema-direita ganhasse as eleições. Isso não pode ser apagado. E a tendência que eu vejo é que isso se espalhe cada vez mais pelo mundo. Daqui a pouco chega a Alemanha, daqui a pouco chega a Itália, e aí nós não vamos ter mais como resistir ou como fazer frente a essa grande articulação, porque, repito, quem tem poder no mundo está antenado com isso. está antenado com o lawfare, está antenado com a desestruturação, não só econômica, mas também política, das nações que se arvoram no direito e no dever de poder trilhar um caminho diferenciado ao neoliberalismo. Muito bem, Ricardo. Ricardo, uma outra notícia que... Só vou fazer um comentário rápido aqui. teve a parada gay nesse final de semana, nesse domingo. Muita gente na rua, foi milhares e milhares de pessoas, encheu a paulista. É uma coisa curiosa, porque fica essa disputa de rua, quem bota mais gente na rua, se é o Lula, se é o Bolsonaro, quem botou mais foi a parada gay. Mais que todo mundo. E aí, teve essas manifestações aqui do Carluxo, que ele começou a bater. A gente separou aqui algumas notícias aqui. Isso aqui não é do Carluxo, isso aqui é o Boulos, né? Sucesso da parada LGBT, conquista do campo progressista, derrota dos anti-identitários. É porque tem esse debate que o identitarismo pode... é uma coisa antipopular, não é o que a gente vê na rua, né? Enfim, TV assiste-lique aqui do Carlos Bolsonaro, que ele fez uma postagem longa atacando a parada gay, falando que vai até fazer um projeto de lei. Parada gay não é lugar de criança e adolescente. Lamentavelmente, o difícil é conseguirmos aprovar, mas seguimos tentando. A gente está querendo aprovar um projeto de lei para proibir crianças de ir na parada gay. Enfim, foi um evento importante, só a gente fazer um comentário rápido, antes de passar para outra coisa. O que você gostaria de comentar sobre esse evento aí? Eu queria comentar, Miguel, sobre a hipocrisia, né? Essa gente da extrema-direita, eles são muito hipócritas. É gente... É como se diria o parodiano ministro Gilmar Mendes, é uma gentalha, não é? Desrespeitosa, não respeita absolutamente ninguém. Ou então se sentem tocados pela opção sexual, pela orientação sexual, pela orientação de gênero de quem quer que seja. Não é? Se se sentirem tocados por conta disso, tem um problema, tem que ir para a psicologia, tem que ir para o psicólogo, porque efetivamente reagem mal a algo que não interessa a eles. Interessa, sim, a quem se sente mais confortável, mais bonito, mais inteiro, de acordo com a sua orientação sexual. Eu penso, viu, e acho que essa parada, acho que o show da Madonna tem um impacto positivo nessa pauta hipócrita de costumes que aí tem, porque essa turma que vive gritando na internet, nas redes sociais, querendo fuzilar, sabe, com quem eles não concordam, quando você vai para a vida privada, é um horror, sabe? Porque são hipócritas. Então, a Madonna veio e põe isso de uma forma extremamente importante. Eu acho que ela teve um papel que talvez nem ela possa imaginar, mas nesse mundo, nesse Brasil que a gente está vivendo, você ter tido aquele show no Rio de Janeiro meio que despertou e tanto é que essa parada hoje recupera os melhores momentos da parada LGBT que aí há mais, que é uma forma de democracia. E eu acho, sinceramente, que não existe essa falsa disputa se é identitarismo, se não é. O que eu acho é que não pode ser nem oito nem oitenta. Você tem uma grande pauta que é a pauta popular que está acima de tudo, porque, independentemente de você, da sua orientação sexual, independente da sua raça, independente disso, daquilo, o mundo é feito de exploração e daqueles que são engolidos pela exploração. Isso nunca mudou e nem vai mudar se não houver a construção de um outro mundo, evidentemente. Agora, não dá para desconhecer a luta que envolve as pessoas que estão por aí. Não dá para desconhecer isso. Não adianta estar querendo, você não pode colocar pautas identitárias porque essa não é a luta principal. Todas as lutas, dependendo da forma e da percepção das pessoas, todas as lutas são importantes, eu acho que isso é uma forma de se colocar no 880. Eu acho que as duas coisas precisam conviver e conviver para fazer o mundo avançar, sempre para avançar. muito bem, Ricardo. Outra notícia que é importante a gente trazer aqui para a gente comentar foi essa vitória da Cláudia Schembaum no México. Ela é candidata, ela era candidata, agora é presidente da República, já foi eleita do partido do atual presidente, López Obrador. uma vitória maiúscula, em inglês o pessoal usa até a expressão landslides, ou seja, uma lavada com quase 60% dos votos, uma mulher de esquerda, judia, pró-palestina e formada em física, cientista climática, aparentemente é um quadro de primeiríssima linha é um alívio para toda América Latina depois da eleição do Milley, se alguém esperava uma onda reacionária, pelo menos do México não veio. O México é um dos maiores países da América Latina, juntamente com Brasil e Argentina, é uma das maiores economias da América Latina, está crescendo, a economia está crescendo de forma vigorosa nos últimos anos, o López Obrador está fazendo aparentemente um bom governo, então são boas notícias que vêm do Norte, o que você acha? Olha, eu acho que Colômbia e México são dois processos extremamente importantes que todos nós precisamos nos aprofundar mais para compreender melhor e para aprender melhor também, porque a situação do México não é uma situação fácil, não só pela sua história, uma história de um domínio durante 70 anos de um único partido, o PRI, mas uma história também de muita violência. Nessa eleição mesmo de ontem, durante o processo foram 32 candidatos mortos, assassinados, você tem muita violência por conta dos cartéis, das drogas, e por conta da violência política, que ela é muito presente. E você tem um governo inovador, como de López Obrador, você tem um governo que avança, você tem um governo que conseguiu, de certa forma, colocar ou dar ao México uma outra perspectiva, uma outra expectativa para a sua população. Isso é tão verdade que surge a candidata, ganha no primeiro, quer dizer, lá é só um turno, mas, quer dizer, ganha com uma maioria impressionante de 60% dos votos, com detalhe, enfrentando pela direita uma mulher candidata também, que ficou em segundo lugar, mas a vitória foi extremamente importante, a qualificação da próxima presidente mexicana também é algo que nos chama a atenção, ou seja, a pauta ambiental, ela vai estar ali, próxima, na fronteira com os Estados Unidos, vai estar muito forte e com um problema gravíssimo, que nunca foi resolvido, porque a resposta dos Estados Unidos é a resposta da violência. Se mata, se assassina 500 pessoas ou morrem 500 pessoas por ano naquela fronteira do México com os Estados Unidos tentando atravessar. Eu creio que a Cláudia abre ou fortalece essa expectativa da América Latina de afastar a extrema-direita juntamente com o fracasso do Milley, porque você tem aí a mídia toda trabalhando, mas o Milley não tem para onde. É um fracasso. A fome se estabeleceu de uma forma muito forte na Argentina. os salários estão diminuindo, poucos setores empresariais estão ganhando, evidentemente, são aqueles que veem a América Latina apenas como produtor de alimentos, seja vegetais ou animais, ou seja, é para alimentar o mundo, vende, ou melhor, o mundo compra as commodities, mas não querem qualquer desenvolvimento aqui na região. É esse o embate real e concreto existe no Brasil contra o governo Lula vindo dos setores, existe na Argentina, hoje favorecida pelo três loucados governo de Milley, mas eu acho muito importante a vitória da Cláudia e creio que o Obrador termina o seu mandato de uma forma extraordinária. Poucos governos, poucos presidentes conseguiram ter tanta força perante a população, perante o povo, como o López Obrador. Eu vejo com expectativa enorme esse governo da Cláudia à frente do México por todas as condições, por todas as situações que estão ao redor dela e pela leveza, que é um detalhe importante, com que ela trata os temas. Há uma leveza, porém, uma firmeza também muito grande. eu fiquei muito feliz. Eu acho que a esquerda mundial, os setores democráticos mundiais ficaram muito felizes com essa vitória, com a vitória do povo mexicano. Maravilha. Tem aqui um videozinho do López Obrador, um dublado por Iá. Vamos ver se dá para ouvir. Esse ficou bom. Coloca aí, por favor. Coloca aí, Caiano. Pode colocar. Hora em que se prepara a guerra mais terrível. Não está em solo europeu, mas em... Não, não, não. Esse não. Esse é do Jean-Luc Melechon. É o outro. Amigos mexicanos, mexicanos, confesso que estou muito feliz, orgulhoso de ser presidente de um povo exemplar, o povo do México. O dia das eleições de hoje demonstrou que o nosso povo é muito politizado, um povo com vocação democrática, democracia entendida como o poder do povo para o povo e com o povo. democracia com dimensão social. O presidente do INE acaba de anunciar a contagem rápida dos resultados das eleições presidenciais. especial. Dois parabéns a todos os candidatos participantes, o candidato do Movimento Cidadão, o candidato do Movimento Cidadão, o candidato do PAN, do PRI, do PQD. E claro, com todo o meu carinho e respeito, parabenizo Cláudia Scheinbaum, que foi a vencedora deste concurso com larga margem. vai ser a primeira presidenta de México em 200 anos, desde 1824, desde a primeira república federal, desde que governou Guadalupe Victoria, o primeiro presidente de México, mas também a presidenta possivelmente com mais votos obtenidos em toda a história de nosso país. amanhã continuaremos falando sobre esse tema na conferência da manhã e poderemos falar mais sobre esse assunto. mas agora queria acima de tudo felicitar todos os mexicanos. Um abraço amoroso e afetuoso. O nome do México foi colocado novamente nas alturas. é um orgulho ser mexicano. Você sabe, né, que o México tem uma tradição também de diplomacia externa. O México é quem deu asilo a Trotsky, e há uma série de outras figuras importantes do campo da esquerda mundial. E ao mesmo tempo o país sempre viveu num processo profundo de corrupção por parte principalmente do PRI, e termina tendo um governo como esse de Lopes Obrador e agora essa grata e grande surpresa a Cláudia Shembo que pode fazer uma diferença no mundo enorme. Eu vi você falando, quer dizer, ela é uma judia propalestina. Você imagina o que é isso na, 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 sabe, na, na chefia de um Estado tão populoso e tão importante como o México, né? Eu vejo com muitos bons olhos, né, os impactos para a América Latina, Miguel. Muito bem. Ricardo, eu vou encerrar aquelas conversas, sempre muito bom conversar com você. A gente volta a conversar assim que você puder, tá? Em breve, tá bom, meu amigo? Forte abraço. Um abraço grande. E não. Tchau.